O que é que vocês têm que se valha a vossa liberdade? E o gajo, olha, há aqueles séculos que vocês têm, brilhantes. Essas coisas são bonitos. Este é tipo um jardim onde os gajos davam a cultivar cogumelos. Arrumar uma cidade até era a boa ideia, se não fosse a minha ideia. De certa parte ainda veio no escuro. Estou a dizer para a gente se esconder, porque eu assumo que o barulho desta explosão ou um monte de aranhas, ou pelo menos um monte de guardas, vem aí. E como é que eu me escondo? Vocês começam a ver aqui umas aranhinhas a aparecerem. Está aí uma fora, boa tarde. A coruja vê essa aranha grande e feia. Anda para o teto. Esta aranha tem duas cabeças, é uma cena boa, esquisita. Ah, isto vai ser bem giro. E o teto está a que altura? 30 feet talvez, 30 feet. 30 feet, ok, boa. Este também está no teto? Não, este está cá em baixo, está cá em baixo dentro dos cogumelos. Tipo, vem uma degra ali atrás do lobo. E a aranha é tipo com torce toda, com aquela merda enfiada no olho, tipo... Se eu mexer para aqui, este é depois que pode amassar para cima de vocês. Ponto, sem medo, sem medo. A Ana precisa de levar de vez em quando nas trombas, em vez de ser sempre Alexandre. O cais da esquerda, tu não chegas lá. Ele está no teto. Por enquanto. Então, olha, vou mandar para cima deste gajo. Foda-se. Se o lobo assaltava de cima da aranha, acertas. Acertas. E o gajo dá dois abanões na aranha e a aranha, tipo... Estou. Olha, vai um... Estou em bolos. Ah, vai até que era essa, ok, ok. Pronto, pensei que ele teve essa daqui a outra. Ok, ok, desculpa. Esquece. Não, não te preocupes com a outra, Alisson. Este é o nosso problema, ok? Caga no morinho. Ignora o Hugo que está só a tentar manipular. A gente tem um problema para lidar. Está aqui ao nosso lado. Tu não tens sorte nenhuma hoje? Hoje não. Hoje tem sido assim com este boneco sempre. Ela tem razão. Vai atacar esta. Consegue atacar aqui o lobito. Pof. Acerta. E bem. Firme. Agora bem, Hugo, lembras-te o que tu me disseste à bocada. Ela está a 30 feet de altura, não é? Sim. O Brad anda para aqui, para baixo dela. E faz um telekinético. E vai puxá-la para fora do teto. Que é para ela cair 30 feet. E levar 3d6 dano para o strombo. Ok. Ela vai fazer um string tricot. Se bem entrou. Ela vai safar já. E o meu plano vai já de caralho. Mas era um plano brutal. E ela vem cá para baixo. Boa. Ela fica aqui ao lado do Brian. Estás a ver? Em cima do Brian. Ao lado do Brian. O Brian puxa-se ao lado. Não se pôs diretamente por baixo dela. Porque ele não é a fucking idiot. E se puxa na tua direção. Não é o que é do céu. Não me fudam. Porque o meu plano agora era fazer o teleporte. E ia-me embora. Só que apercebi-me que isto são os dois bonus actions. Portanto, eu vá para o caralho. Porque agora estou ao lado dela que até me for. E estás no ario. E o de Phasorous. Sim, mas isso é inconsequente. Está bem. Está bem. Eu tenho um shield. Eu quero dizer, o que poderia ir errado? Desegem-me sorte, malta. A aranha partiu uma pata quando caiu. Mas cortiu. Ridículo, meu. Ridículo. Pô, foi grande plano. Pô. A vida acabou de dar mais dano. Pô, é da canisas do que Alexandre deve no meu time. Ia. Não, não. Alexandre há bocado fez 100 dano num turno. Portanto, digo já que não tiro nada a Alexandre. Eu vou avançar. Ele está bem confuso. Bateu com a cabeça no chão e apareceu uma criatura bem pequena. A dar-lhe uma facada. Não. A vida é... Pau. Cá está. Esmordaçar. Certas. Nice. Também estão a rolar bem. Os dados destas gays parecem os dados da Alexandra. Ia. Pode ser mais gostar, sim. Ia. Mas ela faz-se um ataque de oportunidade. É ela que eu fiz o ataque. O lobo já foi. Como ainda é o turno dele, ele agora pode se transformar instantaneamente no outro lobo. Karen, és tu. Estás 6 pontos de dano. Parece a pequenina lá do meio. Como é que tu queres matar a aranha? Quer dizer, se fosse eu cortar as cabeças, saltava para o meio das cabeças e com duas facas, cortava-se ao mesmo tempo. Cá está. Alexandra, eu sei que tu ias fazer 10 críticas. Eu tenho uma criatura de um crítico por ti. Próximo é teu. Que malta, e de repente fica silêncio. Vocês sentem a phaser assinar aqui um bocadinho, mas... Espera, o ovo não gosta do silêncio. Eu fui ver o bem alto, mano. Está tudo mais ou menos calmo. Ai, o ânus do Brian está a relaxar. Vocês, aqui nestas caixas, pá, têm cogumelos que eles apanharam daqui. É a natureza, pô. A natureza prevém. Não, mas eu já tenho aqui 10 rações que a gente entretanto temos comprado na taberna, portanto... Mas leva. Mas leva e afio usa onde, pô. 20 rações de cogumelos, isto é uma caixa inteira, pô. Leva-o conseguir na bag. Qual bag? Estás transformado em lovo? É preciso o quê? Levar uma caixa com cogumelos, é? É, ele quer que é para ir espalhar os cogumelos. Para fazer pressões. Ah... Eu sou um druid homem. Ah, calma. Já estou a ver potencial, então. Uma hora depois. Vocês conseguem descansar? Olha, o primeiro rolo da noite está espetacular. Posso arrumar a barraca e ir embora. Aqui deste lado tem uma secretária. Tudo o resto aqui, isto parece-me uma sala. Boa organizada. Aqui deste lado tem uma secretária. Uma cadeira. Quase como se fosse uma dispensa de herbalismo. E um forno feito de pedra. Tudo o resto é madeira feita daquilo zerkwood. Vocês veem o género de uma carta. Eu não preciso mais do teu veneno. Eu vou tratar do air salt butter por mim próprio. Arranjam-me só uma espada élfica. E eu esqueço que tu me falhaste. E eu não quero nenhum dos teus capangas perto da esquadra. Por a capitã andadora em mim. E eu, a qualquer momento, posso usar-te como bode expiatório. Assinado, Gorlock. Cabeça de merda. Agora já está tudo chateado. Mete isto ao bolo. Se temos aqui prova para ir lá mostrar à gaja que ela bem queria provas da corrupção. Vai só ver se eu não o fote. Vocês têm uma escada metálica só. Será que isto vai dar à cidade, malta? Isto é tipo outra entrada aqui para os túneis. O imenso, sim. A coruja aí, cerca dos 60, 70 feet, chega a um porta-délsimo sapão de pedra. Então, e se eu fizer um detect-thot, consigo perceber se há pessoal do outro lado a falar ou assim? Tu começas a ouvir pensamentos e ouves, de facto, duas pessoas a falar a língua dos tipnomos. Só há uma parte da cidade onde este tipo de pessoas podem andar. Então, ok. Confirma-se. Essas encaixam mais ou menos para isto ser uma passagem que eventualmente irá dar no Dark Lake District. Por mim, a gente barricava isto por dentro. Íamos explorar o resto dos túneis e depois, quando quisermos, voltar para a cidade. É por aqui que a gente vai. Eu, da mesma forma que soubo em desarranjar traps, não me lembro da palavra, também acho que tenho proficiência a armá-las. Exato. That's a true. A Ana consegue montar ali uma trap vizinha toda cateta. E se entrar aqui alguém, puta, a pessoa está na merda, Deus do céu. É que fica a arder, fica com o bom lá sempre pelos olhos, tem as mãos presas aos anzões. Pô, descansa-se. É o só, mas três filmes juntos, por exemplo. Ele vai ficar aqueles degraus que ficam de altura, onde os pés dele vão ficar. Se a gente me apresentasse esta merda com manteiga, era o ideal. Eu acho que a gente não tem aqui manteiga, mano. O que é que está a passar, Alexandre? Eu não sei. A Ana dá uma coisa. Eu estou morrendo só dela se está na nuvem. Não é curro, agora fazia uma piada muito fixe. Mais vale só que vale. Eu vou buscar, seguindo a ideia do Exato, vou ali buscar uns cogumelos que a gente acharmos, esmagamos aquilo, fazemos um bocadinho cuspe, fazemos uma pastazinha de cogumelo, cometemos nos graus. É o quê, Yuri? Esque. Esque. Esmaga. Não desiste, tenho que parar de consumir essas drogas que estamos a fazer mal. Esmagas os cogumelos. Com a tua permissão, aproveite os cogumelos para dar cabo dos nossos inimigos. Sim, pode ser. Mas sigam sempre para a esquerda. Já, já, sempre para a esquerda. Sempre para a 8. E aí, já, sempre para a esquerda. E aí, já, sempre para a esquerda.